Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de literatura hoje? Gente, então assim, esse conteúdo que a prof vai começar com vocês, ele está disponível no módulo 1, no capítulo 3 das apostilas de vocês, nas apostilas do primeiro bimestre, tá? Esta é a última apostila. Então, o conteúdo é gêneros da literatura, tá? Então, cada texto literário, ele faz parte de um gênero da literatura. Vejamos aqui. Aristóteles definiu três gêneros literários que são utilizados até hoje, tá? O lírico, o épico e o dramático, tá? Então, o lírico se refere à poesia. Antigamente, quando as pessoas se reuniam para fazer leituras, então, normalmente apresentavam textos diferentes, tá? Aqueles que faziam, né, apresentações do lírico ou apresentação de poesias, eles normalmente eram acompanhados de um instrumento musical que se chama lira, tá? Então, a poesia não era feita para ser lida, era feita para ser cantada. E, então, enquanto eles cantavam essa poesia, a lira acompanhava. Então, o gênero lírico ficou, assim, conhecido por se tratar de uma palavra, né, ou tratar-se de um texto cantado e acompanhado por um instrumento musical, certo? Já o texto épico é um texto que narra histórias, tá? Em tempos diferentes, em espaços diferentes, que narra também aí a trajetória de heróis, de homens superiores, tá? E o dramático, que é a palavra representada, tá? Ou seja, imita as ações dos homens, tá? Então, essa divisão foi feita deste modo. Lírico, a poesia, por causa da métrica, por causa do ritmo, por causa da sua questão musical. O épico, por narrar a trajetória de homens superiores. E o dramático, por apresentar o drama, as ações dos homens, certo? Então, vejam aqui comigo, tá? O lírico apresenta texto em versos, por meio de uma linguagem poética, tem caráter sentimental, com predominância da subjetividade do eu lírico. Aqui no gênero lírico, nós temos o soneto, a poesia, a ode, o hino, a sátira, tá? Então, estes subgêneros aqui, eles fazem parte do gênero lírico, tá? Já o épico, tá? Que narra, tá? Narra a história vivenciada, tá? Narra a história vivenciada é por um herói ou por um homem superior. Então, acontece, tá? Com enredo, com tempo, com espaço, são aqueles elementos da narrativa, tá? Narrador, primeira ou terceira pessoa, o enredo, que são os fatos em si, são as ações que acontecem no texto, tá? Os personagens são aqueles que vivem as emoções, que vivem as aventuras. O tempo é quando isso aconteceu, tá? Em que momento que isso se deu. E o espaço é o lugar onde a história se desenvolveu, tá? Então, vejam que aqui no gênero épico, nós temos a epopeia, temos o romance, temos a novela, temos o conto, a crônica e também temos a fábula, tá? E daí vamos lá para o gênero dramático, que é aquele gênero que envolve a literatura em prosa, tá? Teatral ou também em verso, nós temos vários aí. E ela é encenada, tá? Então, ela é encenada, ou seja, é uma ação, a ação de representar as ações, é uma ação de representar as ações que o homem tem no cotidiano, tá? Então, nós temos aí a tragédia, a comédia, a trágica comédia e a farsa também, tá bom? Então, vejam comigo aqui, ó. Gênero lírico, palavra cantada. Gênero épico, palavra narrada. Gênero dramático, palavra representada, tá? Vejam aqui, o gênero lírico, palavra cantada antigamente, tá, gente? Porque hoje, lógico, nós temos a música, a música também é, pode ser considerada, é considerada uma poesia, tá? Então, ela é, logicamente, dependendo da música, né, pessoal? A gente tá falando aqui, é um gênero lírico, porque é uma palavra cantada e a poesia, tá? Por conta de seu ritmo, por conta dessa questão das rimas, então, e por causa que também ela foi dividida deste modo, por conta da história que eu já relatei a vocês aí, da lira, que a poesia era feita para ser cantada e não para ser lida. Depois, isso, com o tempo, foi sendo alterado, tá? Então, vamos seguir. Gênero narrativo é um texto longo, tá? Cujo eixo é a trajetória de um herói ou um homem superior, tá? Então, lembrem que nós temos gêneros narrativos que são mais curtos, nós temos a fábula, nós temos o apólogo, nós temos a crônica, nós temos o conto, tá? Que são espaços mais reduzidos, mas que também tem aí as questões dos elementos da narrativa, certo? Então, o gênero narrativo, ele pode ser classificado em subgêneros, tá? Então, a gente tem o texto, o gênero narrativo, que traz todos aqueles subgêneros que eu mostrei para vocês anteriormente lá no mapa mental, mas dentro do gênero narrativo, nós temos os subgêneros e a classificação se dá em função dos elementos narrativos, tá? Especialmente a extensão, ou seja, o espaço, o tempo de duração. Outros elementos são o tempo, o espaço e os personagens. Vejamos aqui. Então, nós temos a epopeia, tá? Essa epopeia, ela conta a jornada de um herói, apresenta grande extensão, um tempo que pode ser longo e um espaço que pode ser variável, tá? Então, quando a gente vai contar uma história, vai contar uma epopeia, o tempo pode ser longo, tá? Por quê? Porque ele vai andar por vários lugares, ele vai viver muitas emoções em espaços diferentes, tá? Então, isso precisa ser contado detalhadamente, porque, afinal de contas, é a jornada de um herói, tá? Não é um pedaço da jornada dele. Então, a gente vai contar a jornada que ele teve, tá? Então, esse gênero, tá? Ou esse subgênero, ele demanda muito, tá? Muito mais extensão do que uma crônica ou de um conto, por exemplo, tá? Então, vamos seguir. Aí, nós temos a fábula e o apólogo, tá? Que são narrativas curtas, tá? E que tem por finalidade apresentar preceitos morais. Na fábula, os personagens são animais, no apólogo, objetos, tá? E em ambos gêneros ou subgêneros, os personagens recebem a capacidade de falar e também adquirem outras características humanas. Isso a gente chama de personificação, tá? Quando algo recebe características especificamente humanas, tá? Para poder contar uma história, para poder passar uma mensagem, tá? Lembrem lá a cigarra e a formiga, que é uma fábula que traz pra gente um ensinamento, traz pra gente uma história que tem por finalidade apresentar esse preceito moral, certo, gente? Então, vamos seguir. Aí, nós temos também o que nós chamamos de novela de cavalaria, tá? Então, a novela de cavalaria, ela não tem como função apresentar uma lição de moral, mas, tá? Ela traz pra gente a conduta dos cavaleiros, tá? Então, nessa conduta, ela traz uma moral que procura dirigir as ações e sugerir, tá? Para o bem viver um comportamento correto, né? Então, os códigos de conduta indicam a retidão nas ações, o respeito ao outro, tá? Ao semelhante, ser justo, ser forte, ser valente, ser leal, tanto na guerra quanto na paz, tá? Então, vejam, a maioria de vocês deve ter lido o Rei Arthur, que é uma novela de cavalaria. Então, vejam o comportamento desse herói, né? O comportamento desse homem. Então, o livro não nos impõe uma lição de moral, mas dá a gente indícios de como agir, de como ser correto, independentemente das situações, certo? Vamos lá. Então, a crônica, gente, que é um subgênero, tá? Ele tem o tema do cotidiano, tá? Ou seja, é um tema que traz pra gente aí o olhar do cronista diante de um fato simples e também ocorre dentro desse espaço jornalístico, tá? Lembrem que a crônica é um texto curto que vai observar pequenos fatos do dia a dia e, a partir dele, conta pra gente uma história. E, normalmente, com fundo humorístico, certo? Nós temos também o conto, que apresenta apenas um conflito, tá? E tem que envolver o leitor de forma imediata e arrebatadora, porque, como é um texto curto, não é um texto que tem uma grande extensão, ele precisa ser breve, ele precisa cativar rapidamente para poder contar a sua história, para que o leitor entenda o seu porquê, o seu sentido, de uma forma profunda, porém, é ligeira, tá? Então, são os textos que nós, normalmente, lemos bastante, tá? Que é a crônica e o conto, lemos bastante em sala de aula, os livros que vocês apresentam também, tá? Porque são gêneros, são subgêneros rápidos, são breves e são de extrema importância, tá? Lembrem aí, a crônica, ele é quase um texto jornalístico, mas não é um texto jornalístico. Ele é publicado, às vezes, em jornais, em revistas, tá? Existe a crônica política, existe a crônica que traz uma crítica à sociedade, mas também existe a crônica de ações muito... Diante dos nossos olhos parece não ter importância, mas para os olhos do cronista são profundos e valem a pena ser contados, tá? Então, vamos em frente. História completa, romance, tá? História completa, composta por enredo, tempo, espaço e personagens, definidos de maneira clara. Quando a gente vai ler um romance, a gente tem uma especificação, a gente tem uma descrição muito exata de cada personagem para que a gente crie ele na nossa cabeça e a gente entenda o porquê das suas ações, o porquê das suas atitudes, tá? E este gênero, ele provém dos contos épicos, tá? Lembram lá dos contos épicos que nós falamos anteriormente, tá? Revela ações em conjunto com a distribuição de personagens ao longo da trama, tá? Então, vai se revelando com o passar do tempo, tá? Ao longo da trama, nós vamos conhecendo mais e mais esses personagens, tá? Então, a característica marcante desse gênero está a proximidade com a realidade. Nós temos aqui o Dom Quixote de La Mancha, tá? De Miguel de Cervantes, o romance A Epopeia Burguesa Moderna, assim que ele é conhecido, tá? Então, Dom Quixote de Miguel de Cervantes é considerado pela crítica literária o precursor do romance moderno, tá? Partindo da novela de cavalaria, Cervantes criou o personagem que dá título ao livro. Um homem cuja imaginação passa a orientar a realidade do confronto entre o idealismo de Quixote e a realidade do mundo ao redor. Produz-se o dínamo de suas aventuras, acompanhados pelo fiel escudeiro Sancho Panza, o qual demonstra ver as coisas com mais realismo, tá? Então, acho que vocês já leram Dom Quixote de La Mancha, que conta a história aí de Dom Quixote, que era um homem simples, né? Que lia muito, ele lia muitas novelas de cavalaria e daí ele pensou que também deveria fazer alguma coisa, tá? Então, ele improvisa uma armadura, ele consegue um fiel escudeiro e ele sai pelo mundo para combater as injustiças, tá? Então, alguns dizem que ele ficou louco, né? Eu prefiro dizer que ele ficou indignado porque ele via que nos dias em que ele vivia, tá? Naquele tempo em que ele vivia, as mesmas injustiças que as novelas de cavalaria contavam ainda estavam presentes na realidade e ele achava que precisava combater, tá? É uma obra que vale muito a pena ser lida, certo, gente? Então, o romance é a epopeia burguesa moderna. Eu vou deixar para vocês aqui a cena do musical O Homem de La Mancha, tá? Foi uma peça de teatro que passou em São Paulo. Está disponível no YouTube. Se vocês não conseguirem ver por aqui, vocês podem procurar. Se vocês não conseguirem assistir por aqui, eu vou deixar. Vocês procuram lá a cena do musical O Homem de La Mancha e assistam porque vale a pena. É lindo, tá? Então, aqui a gente vai ter o drama, a gente vai ter o lirismo, a gente vai ter a epopeia, a gente vai ter o romance, tudo nesta cena, certo, pessoal? Vou deixar aqui também, esta página está disponível para vocês, no livro de vocês, tá? Está disponível na página, deixa eu ver aqui, na página 9, página 11 da apostila de vocês. Vocês terão este mapa aqui das grandes narrativas. Deem uma olhada, tá bom? E a prof vai deixar as atividades das páginas 12 e 13 para vocês realizarem, tá bom? As outras nós vamos fazendo aí com o decorrer do tempo, que vai tratar também aí do gênero lírico e também do drama. Hoje nós ficamos por aqui, certo? Fiquem bem, se cuidem e espero vê-los em breve, tá bom? Até mais, beijo para todos.